Opa, nem vem você! Galera, vocês vão aprender hoje um truque de mágica! E um truque vai funcionar! Quando eu levantar o cobertor, eu não vou estar mais... Eu sou demais! Então vamo lá! Um passinho, um passinho da pataruga! Vai, 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 vai! Falou! Meu braço doeu de verdade! E aí, gente? E aí, gente? No vídeo de hoje vocês pediram demais! Não, esse vídeo vocês pediram muito! Tente não se irritar! Mas tudo bem, porque eu vou ganhar, porque eu sou uma pessoa muito zen assim da vida! Eu... Curto plantas... Eu gosto da vida... Eu tô com medo de gravar esse vídeo, porque vocês nunca me viram muito braço! Mas como eu disse, eu sou uma pessoa muito zen... Cala a boca! Ok, pra você que não sabe, esse desafio é basicamente você tentar não se irritar! Não, não! N-não! Nesse desafio eu vou reagir a alguns vídeos que tipo... Provocam raiva, sei lá, tipo uma coisa incompleta! Uma coisa que dá do mim, uma coisa que é feia! A MINHA VIDA! Eu não vou mentir não, doeu pra dar aula! Ai, meu coco! E esse é o momento em que você perdeu o desafio porque... Você ficou bravo porque eu não paro de falar e eu vou logo pro desafio! Então é isso, gente! Bora pro desafio! Vocês sabem que eu não vou perder, lógico, né? Porque eu sou uma pessoa muito zen, sabe? Uma pessoa muito zen! Meu Deus, minha gente! Ai, que bosta! Calma, 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 vai! Eu tô calmo! Vai, tá bom, então deixa eu pesquisar... Eu... Eu... Eu não usei de nada! Ok, então valei! Melhor música! Mas é mais ela mais de boa que... Então porra! Não! Eu tô tentando olhar do lado! Sai! Não, eu tô calmo! Eu tô... Caralho! Que estrago! Que ônibus filho... Que ônibus filho de uma bela mulher! Meu Deus! Mano, eu adoro disso! Que? Não mostra! Mas não mo... Não mostra, véi! Mostra! Não mostrou! Não! Não! Eu tô calmo! Eu... Vai! Isso daí é pra eu não sentir aflição! É pra eu não sentir... Eu não tenho que entender! Ai, ela vai errar! Não! 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 Calma! Quando acontece... Calma! Quando acontece essa merda quando eu faço miojo, mano? Véi, meu Deus! Ah, mano! Você tem que colocar o dedo dentro do... 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 O quê? Tu pode ir lá, mano! Tudo... Eu não sei se é pra sentir nojo, é um tente não ir, é um tente não enfiar uma faca no... Vai! Va... Filha da... Ai! Ai! Não! Mano! Acontece isso de... Ai, meu bucho! Ai! Ai, minha perna! Acontece essa merda direto! Comigo! Não é que eu só sei fazer ovo frito e miojo, é que... É... É que eu só sei fazer ovo frito e miojo mesmo! Se eu voltar aqui pra fritar o ovo é uma merda! Porque ele fica explodindo... É... Como assim? Vou fritar o ovo... Ai! Acontece o meu ovo! Agora eu acho que deu uma... Deu uma parada... Ai, meu Deus! Ah, mas esse daí... Não bate no canto, velho! Por quê? Por quê? Tá bom! Acabou o vídeo por aqui! Agora... Daí! É mais difícil do que eu pensei, cara! Sério! Eu tô me arrepiando! Não sei nem se vocês tem o DVD ainda, mas... Eu tava vendo esse negócio do DVD batendo assim, ó... Pim! Ah! E ele não batia! E ele não batia! E ele não batia! O que que tá acontecendo comigo? Esse daí... Esse daí eu... Não, esse daí... Eu... Eu caí da cadeira! Eu bati a minha... Era só parar no 5 mil, velho! Era só parar no 5 mil! Eu não sei por que isso me irrita tanto, cara! Tanto! Luz de réu, velho! Não vai acender! Eu ia ficar assim! Eu ia ficar irritado por um bagulho que eu... Ok! Diga! Caralho! Isso foi tortura! Caralho! Isso foi tortura! Eu juro pra vocês! Isso daí não me deu raiva! Me deu... Sei lá! Não chegava no final... Ficava... Truro, 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 truro! Trudo, trudo, trudo... Molro! Mo... ... mostra! Não vai mostrar! Mostra! O bagulho quebrar...! noo... AUF! Não! 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 pedido, então você terminou de fazer o lanche vei, ele vai lá e cai e você vê caindo você chora e você chora ah isso é gente idiotice né velho, é um desperdício de pizza mano, que sabor de pizza é esse? um pouco de queijo, um pouco de molho e um pouco de salada, toma por que? irrita tanto, olha essa merda velho, olha essa merda, ta me dando agonia por que, por que esse negocio trocando me da tanta agonia na vida velho? mas, ai que medo, ai uns pisos, nada a ver, ai se eu colocar eu vou colocar o piso, eu vou colocar o piso por que ta tanta agonia pra mim? aquilo ali é burrice é burrice, tá pior que eu nas provas de matemática ta ok, eu acho que mantenham a calma que mantenham, sai da minha frente isso é um sofrimento do cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais esse é o vídeo pra que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, se inscreva no meu canal pra não perder mais do vídeo eu falei tudo errado eu to bravo, por que você não se inscreve? por que que eu cante? cante? pelo amor de deus olha, ah, ah, me respeita né lógico que eu não vou colar se inscreva na porra do gamaú o que que to fazendo mesmo? me segue no instagram que ta aparecendo a criança que são aqui na tela leva agora só os posts tipo essa me segue gente, por que a gente ta quase chegando em 100 mil seguidores lá 100 mil pessoas vendo minha foto bosta mas galera, vocês veem uma próxima ai falou tchau